É, trabalhei... Eu trabalhei em loja de shopping. Isso é bom. Eu trabalhei muito tempo em loja de shopping. Eu trabalhava de vendedora. Eu trabalhava num shopping lá no Rio de Janeiro. Isso é a época que eu fazia faculdade e morava no Rio. E eu trabalhava numa loja de rica, de bundoca, assim. Então, a gente atendia pouquíssimas pessoas por dia, mas quando atendia, você tinha que dar uma puta de um tratamento. E teve uma mulher, uma vez... Eu nunca vi essa história, gente, eu juro, não é piada. Era uma senhorinha. E ela queria um vestido, tomara que caia. E o vestido custava 800 reais. Isso, gente, hoje eu já acho caro. Isso há 15 anos atrás era muito dinheiro. Tipo, ela ia salvar o meu mês. E eu não tinha o tamanho dela. Digamos que ela usava M, eu só tinha o vestido P. Aí ela falou, não, mas eu quero provar mesmo assim. Falei, a senhora vai provar. Eita, tem alguém que vai provar esse vestido hoje? É a senhora. Nem que eu tenha que chamar as outras vendedoras. Uma cavalaria aqui, a gente puxa, 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 esse vestido vai fechar. Aí, gente, eu fiz uma força tão grande. O zíper era atrás. E eu me abaixei e puxa zíper. E aperta, e aperta, e aperta. A hora que eu fechei, a véia peidou na minha cara. Por Deus. Nossa senhora. A véia peidou na minha cara. E como ficou o clima? Ficou, aí, fez. Fedendo. Aquele peidinho de toque de trã. Teve aqueles 5 segundos de... O que que tá acontecendo? Nossa, amor. E daí ela olhou pra mim, o vestido apertadíssimo. Sabe quando a roupa tá tão apertada que tem umas dobras que você nem tinha que salto pra fora? Sabe quando essa linguiça aqui do sovaco salta? Aí, ela olhou pra mim, muito sem jeito, e falou, eu vou levar. Falei, a senhora vai levar. Se tem uma coisa que a senhora vai fazer hoje, é levar esse vestido. E ela levou, tadinha. Nossa, mano. Mas ela queria levar. Ela queria levar. Só enfiei ela no vestido, vai. E ela anda com esse vestido até hoje. Que foi impossível tirar, vai atavar com o vestido até hoje. Coitada. Trabalhei em várias coisas. Trabalhei em agência.